E nas cobranças de pênaltis, o 4 de julho superou o picos e conquistou o título de campeão piauiense 2020. Este é o quarto título estadual do Colorado. O que seria das histórias da busca por um troféu se não fossem os detalhes? E o futebol é dono disso. Ontem, o campeonato piauiense protagonizou mais uma delas. Últimos 90 minutos da grande final e o 4 de julho entrou em campo com vantagem, pois venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Mas o picos fez questão de mostrar que, diferente do que parecia, nada estava decidido. De cara, a maior dificuldade para ambos os lados foi o gramado. Encharcado, cheio de lama, por conta da chuva que caiu horas antes. Mas os guerreiros em campo superaram essa dificuldade. E aos 17 minutos, Juan, de cabeça, abriu o placar para o Zangão. Início de segundo tempo e Ted Love deu aquele banho de água fria nos donos da casa e na possível reação. E nos primeiros segundos guardou o seu, o décimo do artilheiro, na temporada 2020. Mas o fôlego que o picos precisava veio do banco de reservas, com o Heitor. Ele entrou aos 35 minutos e, aos 37, aproveita bate e rebate na pequena área e marca. Agora, o picos precisava só de mais um gol para levar a disputa do título para os pênaltis. E esse gol veio no apagar das luzes com o atacante Juan. Chute certeiro, sem chances para o goleiro Jailson. Com o placar agregado em 3x3, a decisão foi para os pênaltis. E foi nessa hora que o torcedor assistiu os mocinhos se tornarem vilões. No 4 de julho, foram para a bola e marcaram. Ítalo Pica-Pau, Ricardo Sena, João Pedro e Maicon Douglas. Pelo lado da CEP, o lateral Jader e o volante Esdras fizeram os seus. Agora, a bola de Juan parou em Jailson. E Heitor acertou o travessão. E apesar do grande esforço do picos, o 4 de julho foi quem fez a festa. E pôde soltar o grito de campeão no estádio Ovidio Nunes. A equipe de Piripiri vai representar o estado em 2021 na Copa do Brasil, Série D do Brasileiro e Copa do Nordeste. Está com tudo? Parabéns ao 4 de julho. E o Autos inicia na tarde de hoje a briga por uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste 2021. O Jacaré recebe o Globo do Rio Grande do Norte, às 3 da tarde e 45 minutos, no estádio Felipão. O atacante Betinho deu detalhes sobre a preparação para a partida. A gente está preparado, né? A gente vem conversando desde o início da temporada. Chegou o momento que nós, atletas, jogadores, gostamos, que é a hora de decidir, de decisão. Então, tem que estar preparado, descansar da melhor maneira possível. E quando entrar nos jogos, é entrar sempre para vencer e para conquistar os objetivos do clube. E o jogo de volta entre o Globo e o Autos acontece no dia 30 de dezembro, no estádio Manuel Barreto, em Cearamirim. Agora nós vamos conferir na realidade, deixa eu só me despedir do... Tá na rede! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri